Bote pra Livres e terríveis na mesma freqüencia Rulando uma flor com esse Tony fofo Dois inind بتovem, muita saliência Botando o teor na mente do invejo Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra vida e a sombra vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda a noite pra nós se tornar criança Tá de mochilinha mas também é um toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha ela saca da Glock Mas Glock até pedi e perdeu Ela é mó chave, eu também, aí futeu Vários rabisco na pele, cabelo azul Os de atrás, fuma dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sua Precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livre de terreno e na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Coisinha do TV, muita saliência Voltando o terror na mente do invejoso Livre de terreno e na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Coisinha do TV, muita saliência Voltando o terror that Trans publi Will DJ Yeah Yeah The It You That J Yeah It 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 legisl É Volta é no terror, na mente do invejo Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar e assombra a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Faz Glock e até pide perder Ela é mó chave, eu também, aí fudeu Vários abisco na pele, cabelo azul Os dias atrás, fuga dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sua Não precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livrei de Deus, vem na mesma frequência Rolando uma flor com ar de toma em fogo Faz de renda, eu tive muita saliência Volta no terror, na mente do invejo Livrei de Deus, vem na mesma frequência Rolando uma flor com ar de toma em fogo Faz de renda, eu tive muita saliência Puta no T Uh, uh, DJ Nós cria, eles fofiam E aí, quem foi que insano? Taca mais uma na pista Uh, uh, DJ Uh, DJ E aí, você coloca